Salve rapaziada beleza trazendo aqui mais um game pro canal dessa vez é o Assassin's Creed galera é jogaço ó sente a pressão eu chego ao fim da trilha o ar está quieto e eu sou um caçador a caçada me levou aos cantos esquecidos deste mundo passam as estações levando-me cada vez mais para escuridão hoje encontrei a verdade que minha redenção está nas cinzas que preciso queimar o passado para corrigir as coisas antes um assassino hoje seu perseguidor eu devo destruir aqueles que um dia chamei de irmãos o ar está quieto e eu sou um caçador você é louco mano olha que jogaço galera eu estou mostrando aqui o game para vocês mas eu quero trazer um detonado desse game para vocês então vou ficar a critério de vocês vocês querem esse detonado ou não querem entendeu o jogo está muito bacana o som música tudo está demais galera só vou diminuir um pouco a música que geralmente a música sobressai na minha voz música de ambientes então galera se vocês quiserem esse detonado eu vou mostrar um pouco do game e já vou deixar como hashtag já vou deixar como hashtag um aqui se por acaso o detonado acontecer já vai valer como vídeo beleza galera então vamos iniciar um novo jogo aí joguinho demais galera começar um novo jogo vamos lá colocar aqui o meu nome lógico né é filho botar o meu nome aqui ó tá lá o nome do canal vai ficar bonito começar com tá lá era lembrando o seguinte isso aqui é mostrando o game beleza mostrar um pouco do game se vocês quiserem o detonado deixe nos comentários aí eu vou analisar se eu vou pôr o detonado ou não se vocês quiserem lógico isso aqui já vai valer como hashtag um eu pedi a vocês galera que acompanha os outros detonados que temos no canal e dividindo na playlist beleza temos tutoriais vídeo dicas tudo demais que há no canal beleza e a vocês que sempre comentem o vídeo galera sempre dá aquela comentada isso ajuda no feedback e sempre tá melhorando aí o conteúdo do mundo olha que isso caraca fala sério esconder-me à vista jamais comprometer a irmandade dos assassinos esses são os dogmas do credo os princípios que eu costumava seguir eu era jovem na época a guerra dos sete anos estava para começar eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim e nem o preço que eu escolheria pagar meu nome é cheio patrick gormack esta é a minha história bom lenha não nos faltará pelo menos admita eu quase te venci quase não conta achei além do mais não foi só sorte eu faço a minha sorte dizes isso há anos mas fazes pouco para demonstrar ou gastaria tempo saindo de rascadas ou sabes os problemas gostam de me seguir vamos voltar sim bacana vamos o capitão de lá verendria e sua tripulação encontraram problemas quem diria que eu não ah 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 Tchau. Bem, graficamente o game é muito bacana, um cenário muito bem construído. Aqui ó, dá pra pegar algumas coisas que você quer. Aqui tem uma música ó. Olha lá a música lá ó. Como sobe ali eu não sei. Aqui. Aí. Aí. Achei a música. Cadê a música ali? Aí ó. A canção, olha lá a canção. Pega filho. Peguei uma canção nova viu. Estou rápido demais pra ti. Só estou ficando de onde em ti para caso tu caia e te machuque-se. Então o que acontece galera. Aqui você vai pegando tesouros entendeu. Segredos, mapas de tesouros entendeu. A vez de pegar canção nova. Muito bacana isso aí ó. Aí ó. Tem alguma coisa que eu não sei o que é aqui. Essa árvore é aqui né. Não sei o que que é. Alguma espada, alguma coisa. Mas eu não estou achando. Bem, vamos continuar lá na história lá que é. Rápido. Não é bom deixar os chevaliers esperando. Merda. Onde estão aqueles idiotas? Mas que... Onde estáveis, vós dois? Estávamos caçando. O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses. Ora, capitão Joseph. Não conseguiste derrotar todos sozinho como sempre dizia os poder? É, capitão Louis-Joseph Coutier, chevalier de Lavalendry. E está sonhando se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino. Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa? Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar? Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, chevalier. Mas não me sinto muito livre no momento. Ora, então sente-se educado. Seu infeliz irresponsável. Seu sinclório. Fazendeiro de repolhos estúpido. Seu sinclório. Fazendeiro de repolhos estúpido. Cavaleiros, vinde. Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo. A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem. Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos. Libertaremos os contrabandistas. Trata os teus feridos. Caraca, a porradaria foi esse carro bonito, hein? Pegue isso. Precisarás. Precisarás. A narrativa dos personagens é tenta imitar a época. Claro que não exatamente. Toma cuidado. Cheio. A Marinha Real estará nos esperando. Lembra-te do treinamento. Pronto para ensinar eles uma lição? Eles não têm a menor chance. Nada não. Vamos agora, rato imundo. Obrigado. Ficai de olho, rapazes. Os compaças deles ainda estão por aqui. Ah, já sumiu mais um ali, ó. Ó, vou pegar, vou puxar pra mim, ó. Vem. Vem. Papai, vem. Vem. Já estão ouvindo, não. Os caras estão distraídos na fogueira. Estão distraídos na fogueira, hein, fi. Ó lá, tem um cara lá procurando lá, ó. Caraca, o combate. Que isso, mano? Isso é louco. Eu bentei o cara. Tem alguma coisa aqui, ó. Acho que é no alto, hein. Tem alguma coisa aqui. Algum tesouro aqui, como é? E o cara tá aqui. Ah, tá aqui. Achei, ó. Olha o tesouro, ó. Ah, mané. Achei um tesouro. Mapa de um tesouro, na verdade. Aqui está melhor. Mapa de um tesouro, ó. Mapa de um tesouro, ó. E agora, Atlântico Norte tem as coordenadas. Se eu quiser achar esse tesouro, eu tenho que seguir essas coordenadas, entendeu? No Atlântico Norte. Vamos lá. Continuar com o game aí. Eu sou um caçador. Ah, está frio. E eu sou um caçador. Cara, muito maneiro, né? Fala sério, né? Aí, ó. Ataque de surpresa. Caraca, mano. Toma! Toma! O ar está frio. E eu sou caçador. Ha ha ha, moleque. Debertei os caras aqui, mano. Eu estava guardando estes para ti. Muita gentileza. Talvez tu não sejas completamente inútil, Shade. Falando em inútil, estes otários não irão mais precisar deste navio. Esta pilha de merda! Se quiser, Shade, ele é teu. Agora leva-me ao meu navio, sim? Ouviste, Zibalia. Este navio é teu, Shade. O capitão está bem! Ah, moleque! Ganhou aí, ó. Ganhou na vila. Ainda bem, ó. O mapa. Estamos no Atlântico Norte. As coordenadas que mandaram... Tá vendo? Quando eu vou movendo aqui, ó. Eu vou ter nas coordenadas. Se eu quiser achar... Se eu quiser achar aquele tesouro, eu tenho que colocar nas coordenadas certas e procurar. Mas eu não vou procurar tesouro, não. Tenho minhas dúvidas sobre o seu capitão. Mas depois de mim, tu és o marinheiro mais experiente da Irmandade, Shade. Além do mais, um navio a mais não faria... Mesmo um neste estado? Ele é meu, certo? Meu próprio navio. Sua própria pilha de lixo? Sim. Ah, uma demão de tinta e alguns canhões novos. Ele não fará feio navegando nos sete mares. Podemos começar? Isso aí. É claro, Lian. Idiotas. Ele está acabado, mas ainda boia. E o nome dele é Morgan. Morgan. Morgan, a tola rainha das fadas que arruinou Merlin, o sábio... Disparo de canhão. Para atirar seus canhões, segure L1. Mova-se o R e mire, então aperte R1. Ah, mano, é padrãozinho. Oh, é perfeito para ti, Shade. Padrãozinho. Olha lá, será que ele... Morgan era uma deusa antiga. A rainha da guerra e da escuridão. Ela colhia as almas dos guerreiros caídos. Perfeito mesmo. Será que tiramos um combate ali na frente? Olha! Carrega flutuando. Segura aí, seu otário. Preparar para a batalha, homens. Fogo. Tem algum tipo de carregamento, senhor. Seremos... Passe prole, senhor. Fogo. Fogo. Que lomba dele. Estão fazendo um empedaço? Faz alguma coisa? Só acerta pro via da plástico. Arrega a vela. Soltar e pegar o vento. Que lomba. Que lomba. Que lomba. Se você está afundando. Papapá. Caraca, ó. Segura, seus otário. Quando quiseres, senhor. É o poder. A rainha é real. Espendo o mais rápido que podemos, senhor. Presta atenção. Estás atacando nossos aliados. Fogo. Foi mal. Abri as asas ao vento Foi mal, foi mal Errei o cara, foi mal Olha o outro ali Porra, olha lá a canção mané Caraca, canção é muito maneiro ver Porra, naquele Black Frag Caraca, eu adorava escutar as canções mané Vamos lá Caraca, esse jogo é muito da hora Galera, se vocês quiserem um detonado Eu vou adorar detonar esse jogo, galera Que curso desejas que eu estabeleça, Shane? Está na hora de relatar tudo ao mentor Não achas? De fato, capitão Sabe as palavras É isso aí, galera Fim do vídeo aí Assassino Scrooge Black Frag Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Falou, deixa o joinha Deixe nos comentários se vocês acharam Valeu, galera Tamo junto Fui